O assunto ainda é no setor policial, mas agora é a violência doméstica que tem crescido o número e a incidência contra esse tipo de ocorrência aqui em Três Lagoas. O repórter Rodrigo Lucas produziu uma reportagem falando sobre este problema aqui em nossa cidade. Seja uma calúnia, difamação ou até mesmo a pior de todas que é o feminicídio. Há várias maneiras de se consolidar uma agressão contra a mulher. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, Três Lagoas registrou 714 casos, um aumento de 15,23% se comparado com o mesmo período do ano passado, que registrou uma média de 617 casos. Segundo a delegada responsável pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, Letícia Mobis, o aumento se dá devido à pandemia e o fato das mulheres não poderem ir até a delegacia para registrarem a violência. No ano passado, devido à pandemia, as mulheres ficaram muito em casa junto com os agressores, né? Muita gente fazendo home office, muitas pessoas perderam emprego. Então, com o agressor dentro de casa, ela não tinha oportunidade de procurar a delegacia para denunciar. Então, houve um represamento das denúncias do registro de BO. E esse ano, o aumento, a gente atribui a isso, que elas tiveram mais oportunidade de sair de casa e tomar a iniciativa de procurar a polícia. Segundo ela, a lei prevê que qualquer medida agressiva contra as mulheres sejam enquadradas e repelidas pela Lei Maria da Penha, gente, desde o ano de 2006 no Brasil. Qualquer tipo de violência, seja ela verbal, como um xingamento, uma ameaça, né? Pode dar em seja ao registro do boletim de ocorrência, denúncia. Não é preciso esperar para uma agressão física, um soco, um tapa, um empurrão, né? A lei prevê que as medidas da Lei Maria da Penha sejam aplicadas em qualquer tipo de violência. Em relação às medidas protetivas, conforme dados repassados pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, houve um aumento de 23,15% em 2021. Foram expedidas 203 determinações, mas neste ano foram 250. A medida protetiva é uma ferramenta prevista em lei para proteger mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em todo o país, usando como base a Lei Maria da Penha. Para acionar a medida, a mulher, após ser agredida, deve procurar a Delegacia de Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência, preencher um formulário que será remetido pela polícia ao poder público. Em 48 horas, o juiz defere o pedido e o oficial de justiça vai até a vítima. E com a determinação judicial, o agressor pode ser impedido de se aproximar da vítima e até permanecer no mesmo local que ela. De acordo com a delegada, hoje, devido ao avanço da tecnologia e com a ajuda dos meios de comunicação, a mulher consegue perceber mais rápido quando está em um relacionamento abusivo. Evoluiu muito porque a imprensa faz um papel de intensa divulgação, todo dia a gente vê aí esse tema sendo debatido, então foi crescendo muito, mas a gente ainda tem mulheres que não conseguem se reconhecer dentro de um relacionamento abusivo porque acreditam, não percebem que exatamente a violência não física, a verbal, a ameaça, é uma violência também. Então, tem essa questão.